Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a lei dos aluguéis lá da Argentina que vai ser colocada para dormir, vão acabar com ela. Ela não funcionou. Adivinha, aconteceu o que eu falei que aconteceria. Era daquelas leis que obrigava você alugar o seu imóvel e você não podia aumentar o preço do imóvel e não podia demitir a pessoa, não podia despejar a pessoa e não podia também reajustar acima do valor da inflação. Adivinha o que aconteceu? Pois é, as pessoas pararam de alugar imóveis. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Gordão de Sunga no Calabouço do Haddad, Pescotapa de Sucesso e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Alberto Fernandes e o Sérgio Massa, que é o super-ministro lá da Argentina agora, decidiram acabar com a tal da lei de aluguéis que estava acontecendo lá na Argentina. Essa lei foi feita em 2020, eles estavam preparando uma grande mudança nela agora para criar regras ainda mais rígidas, porque segundo eles não funcionou a lei de 2020. E o FMI, entre as várias coisas que exigiu da Argentina o FMI, uma delas foi acabar com essa lei, porque essa lei é insana e só piora tudo. É o óbvio do óbvio. Como é que o pessoal não tem a capacidade de fazer isso daí? As críticas mais fortes à lei vêm da ampliação do prazo dos contratos, que passam a ser de dois a três anos, e a atualização anual com base em um índice estabelecido pelo Banco Central que cruza salários e inflação, ou seja, o aumento do aluguel não era dado pela inflação, era um índice de salário e inflação que, lógico, dava menos que a inflação, o que significa que se você alugar o seu imóvel, você vai começar a perder renda a cada ano que passa. Então, a lei implicou um aumento de risco para o proprietário, por quê? Porque ele também não podia despejar as pessoas que estavam lá dentro do imóvel dele. Uma parte decidiu não alugar mais o seu imóvel, porque, no final das contas, não tinha vantagem, melhor não alugar. E quem decidiu alugar botou um preço muito mais alto, porque se você sabe que você vai perder valor ao longo do tempo, você bota um preço grande no início, resolve o problema, né? Então, olha que coisa. Uma lei que foi assinada lá em 1º de julho de 2020, a gente falou dessa lei aqui, que é um absurdo e coisa e tal, ela tinha por objetivo evitar o aumento do aluguel, ela limitava o aumento dos aluguéis, então, olha só, o governo está ajudando você, caro inquilino, não vai ter mais aumento de aluguel, o resultado foi um aumento de 245% no aluguel nesse período. Ou seja, na verdade, aumentou muito o aluguel nesse período, muito mais do que a inflação nesse período, né? Um contrato de aluguel que era de 2 mil pesos argentinos, hoje se transformou em 69 mil pesos argentinos, justamente porque o governo, dizendo que vai ajudar o inquilino, não vamos congelar os aluguéis. O que acontece? Ele interfere no mercado do lado contrário, né? As pessoas param de alugar o apartamento, o preço do apartamento sobe. Foi o que aconteceu em Berlim também, a exata mesma coisa. No final das contas, as pessoas preferem vender o apartamento ou deixar o apartamento fechado do que manter o apartamento de aluguel com esse risco de ficar sem dinheiro, né? De receber muito pouco por isso, né? Então, e tem outra coisa aqui também, tá? Porque um outro efeito disso é que diminui a quantidade de novos prédios. Porque muitos dos prédios que são construídos novos, uma parte dos apartamentos que é comprada, é comprada exatamente por pessoas que compram esses apartamentos para alugar, né? Eu não acho que isso seja um bom negócio, não, tá? Você comprar apartamento para alugar não costuma ser um bom negócio. Tem investimentos que rendem muito mais. Mas o fato é, esse é um investimento que é muito seguro, porque no final você não perde o imóvel, né? O imóvel continua sendo seu ali, você pode até perder a renda, mas o principal fica preso ali, é o imóvel em si. O imóvel pode valorizar também. Então, assim, tem muita gente que gosta desse tipo de investimento. E quando você desestimula essas pessoas, elas não vão querer mais comprar imóveis novos para alugar, elas vão acabar desestimulando também a construção de novos prédios lá na Argentina. Tudo isso acaba gerando o efeito inverso ao que o governo pretendia. Ele queria diminuir o preço do aluguel, acabou aumentando o preço do aluguel, né? E olha só, e só está voltando atrás dessa lambança toda agora, porque o FMI virou e falou para ele parar. Olha o absurdo que é um governo populista, né? Eles sabem que o pessoal, o povão em geral, não entende essa lógica do mercado, de que, ah não, o governo congelou o aluguel, o aluguel subiu. Para o povão, o governo está ajudando eles. Não, estão ajudando, estão congelando o preço do aluguel aqui. Ah, mas eu fui alugar, está mais caro ainda. Agora é, mas é culpa do capitalismo malvadão. A gente está tentando segurar aqui, né? Como se boas intenções resolvessem algum problema em termos de lei, né? Não, a lei só provoca o efeito inverso no mercado. Sempre o custo de toda a lei é pago pela parte mais fraca. No caso do mercado de aluguel e de imóveis, tipicamente é o locador, ou desculpa, o locatário, né? A pessoa que aluga o imóvel, que é a parte mais fraca. Ela precisa ter um lugar para morar, precisa alugar o apartamento, então ela acaba sendo a parte mais fraca, ela acaba pagando o custo de qualquer lei que seja feita. Não importa o quanto essa lei supostamente ajude ao locatário, a quem está alugando o apartamento, ele vai acabar pagando o preço disso daí. Essa é a tristeza. Essa mesma lógica se aplica a leis trabalhistas. É o que eu falo para vocês. Toda lei trabalhista é paga pelo empregado, nunca pelo empregador. O empregador repassa o custo para o empregado. Imediatamente. Por quê? Porque ele é a parte mais forte da negociação. Qualquer lei coercitiva feita sobre uma negociação voluntária acaba sendo paga pela parte mais fraca. É o óbvio do óbvio. A parte mais forte pode esperar mais um pouquinho. A parte mais fraca precisa fechar aquele negócio. Então, no final das contas, quando essas partes se acordarem, o custo daquela lei, porque toda lei tem um custo, no final das contas, esse custo vai ser passado para a parte mais fraca. Enfim, é o que aconteceu lá na Argentina. Felizmente, estão tomando a medida certa. Mesmo com todas as reviravoltas e só porque foram mandados pelo FMI, mas estão tomando a medida certa. Em outras coisas, não está tão bem assim. Criaram mais um dólar lá. Vai ter o dólar soja, que é um dólar especial para tentar estimular isso daqui. Aí você pensa assim, né? Você sabe que lá na Argentina eles têm esse monte de dólares. Por quê? Porque a Argentina não tem dólar. Eles precisam de dólar. E daí eles ficam inventando esse monte de dólares diferentes. O que vale mesmo é o dólar blue, que é o dólar totalmente informal, que você compra lá, que está valendo quase 300 pesos. Mas na visão do governo, a regra é diferente. Eles criam um monte de outros dólares. Aí você pensa assim, né? Poxa, eles vão criar esse dólar do agro, ou o dólar soja, como eles estão chamando lá na Argentina, para ajudar os produtores. Porque, afinal, vocês sabem, a seca, está uma seca enorme lá na Argentina. A inflação está sufocando e coisa e tal. Pô, eles vão fazer isso para ajudar os produtores rurais, não é isso? Não, é lógico que não. Olha aqui, o objetivo é justamente o dólar agro. O objetivo é reforçar as reservas internacionais da Argentina em 15 bilhões de dólares. Não é ajudar o produtor, não. É ferrar o produtor para ajudar o governo, como praticamente tudo que o governo faz. Então, realmente, parabéns aos produtores de soja lá na Argentina, quem consegue sobreviver fazendo isso por lá também. E você aí, brasileiro, que está rindo do povo argentino, olha lá, o argentino se fodeu, que legal, e coisa e tal. Toma cuidado, meu amigo, porque a gente está no governo Lula. O Lula imitar todas as medidas absurdas da Argentina pouco custa. Ele já disse que a Argentina tem uma economia excelente, excelente a economia da Argentina, nas palavras do Lula. E outra coisa aqui, o pessoal aqui do Lanacion está falando um absurdo, que é o preço dos impostos que se pagam em alguns produtos da Argentina. Pois é, já é a solução do Haddad aqui no Brasil. É mais imposto. No final das contas, meu amigo, o Estado não resolve problema nenhum. O Estado só resolve o problema do próprio Estado, de roubar para ajudar os amiguinhos dele ali, os empresários amigos dele, os políticos, os funcionários públicos de alto escalão. É para isso que existe o Estado. É uma quadrilha para roubar a sociedade, não prover nenhum serviço para a sociedade e só ajuda eles mesmos no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.